Legal. Bom, você já cestou, eu acho que também. Sim, claro, claro, claro. Mas a gente se reencontra daqui a pouquinho, eu acredito, no Barra Pesada, não é? Aqui no Barra Pesada, com certeza. Legal? Bom programa, até mais, hein? Cheguei. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dá aquela compensada logo, Rodrigo. Tá começando o seu Barra Pesada. Com alegria, diga aí, Rodrigo, é o quê? Perfeitamente. É mais uma sexta-feira, no mundo que seja a melhor de sua vida. Faça tudo para o dia de hoje valer a pena. Aquela velha pergunta, equipe está completa? Sim. Faltou alguém? Sim. Alguém dormiu? Sim. Sim. Belíssimo, mas estão aí, está certo. Está bacana, então. É, Anais, a geladinha é por tua conta hoje, viu, mano? O leão ganha ou não ganha hoje? Ganha hoje! Estão animados, está certo. Pô, é domingo, não é domingo o jogo, né? Falei domingo? Falei hoje, não. Falei domingo, é domingo. Vamos de novo. O leão ganha domingo? Não! Não! Vê como é que este programa ainda pontua no hipop. Como? Só Deus, meu, que essa equipe, ô equipe. Corta para geral, Paulinha. Vamos liberando nesse momento o nosso telefone para você começar, mandando logo a sua mensagem. A final é sexta-feira, 984071616, 98417, 98417, 9841716, pode mandar a sua mensagem a partir de agora para o seu Barra Pesada. Mas, querida, sexta-feira, como você amaneceu? Mostra a tua cara. Mostra a tua cara, sexta-feira. Ô cidade danada de bonita. Está vendo? Parcialmente nublada nesta sexta-feira. E está bastante nublada a cidade, assim que ela amanece a sexta-feira. Neste momento temos temperatura de 25 graus. Máxima prevista, 32 graus até o final do período. E ela está em elevação. Os quadradinhos da Paulinha mostrando vários pontos da cidade. Aí, vários pontos da cidade de Belém nesta sexta-feira. Vamos conhecendo a sexta-feira. Olha a cara dela. Pois é, rapaz, que coisa. Já vai chegando aí a imagem aí da torre da RBA. Mostrando outro... Curioltinga. Outro ponto da cidade de Belém. Vem já a imagem das câmeras da polícia. Para mostrar... Olha aí. Imagem da câmera da polícia mostrando aí. É a BR-316. BR-316. Está legal. O Astro Sol, minha gente, nasceu hoje às 5 horas e 5 minutos. E vai se pôr... Aliás, 5 e 5, não. 5 e 55. E vai se pôr às 18 horas e 7 minutos. Está bom? Umidade relativa do ar, 96%. E atenção. Existe 40% de possibilidade de chuva no segundo período do dia. Vai ter trovoada. É a previsão, hein? Cuidado. Papai chegou. Olha o papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Olha como o torcedor do Pai Sandu amarela. Olha aí. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Está vendo? O papai chegou. Isso. Te anima que a tua mãe está assistindo lá. Muito bem. Corta. Olha o outro. Outra remista. Olha o remista como está. Veja aí. Isso. Que Deus te proteja nesta empreitada. Corta para dois, Paulinha. Na dois. Isso. Cortou para dois. Para receber o coronel virgulhinho. Rapaz, o coronel chegou. Olha o álcool na mãozinha. Álcool na mãozinha. Meu amigo, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar lá um pouco para o senhor cheirar, viu? Isso é importante. Olha. Tudo é nosso, meu amigo. Toque aqui, senhor Nath. Quando eu lhe vejo, eu fico feliz da vida. Fica, né? Senhor Nath, a coisa não está fácil, não. Não está, né? Não está. Mas vai melhorar. Basta colocar os seus caminhos na mão do senhor Jesus, que ele faz tudo de melhor para você. Não seja rebelde. Estou certo? Perfeito. Alguma novidade no fronte? E tem. Diga. Uma. Olha, preste bem atenção. Estão fazendo de uma parada de ônibus na BR-316. Na entrada do Distrito Industrial tinha um bar, senhor Nath. Se transformou num bar. Tem até caçom. Sacanagem. Tem até caçom. É verdade, senhor Nath. O Barra Pesada está aqui. Está. Será que ele sabe disso? O Aleixo, velho, sabe tudo. Então vamos lá, Aleixo. Bom dia. Bom dia. Bora. Bom dia, coronel. Bom dia, Anais. Bom dia, telespectador do Barra Pesada. Esse do Barra realmente não é novidade, já está em Deus. Aqui no Augusto Botinego tem até a banca da droga, a parada da droga aqui na Marambaia. Então é preciso realmente que as autoridades abram o olho e dê aquela chacoalhada lá básica para dar uma ordem.